E fala, fala, gente boa! Rafael Mantos aqui, e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking sensacional vídeo, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tô aqui no Smite, galera, e eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Vocês podem ver aqui, eu tô com 1.460 gemas, eu botei algumas gemas aqui no meu Smite, pra tá fazendo, pegando os itens da Odisseia, galera. Aqui está a Odisseia do 2015, e a gente, eu quero fazer ela, né? Então é o seguinte, eu já fiz aqui o Lord Rintalentão III, a skin do Fenrir, essa skin aqui bem massa, pelo Fenrir ser o meu personagem prefiro, foi a primeira que eu fiz. E também aqui a Odisseia Kali, galera, a deusa da destruição. Eu achei essa daqui muito genial, é meio estilo predador, né? É, chama Odisseia Kali mesmo, mas é a skin do Alien, tá ligado? E eu, com vocês aqui, eu vou estar comprando aqui outras skins, né? Provavelmente vai ser a do Cyber Hama e a das Galaxias, que é a mais skin do Ribbon. E se sobrar algum favor, alguma gema, eu compro outro item. E também vou abrir os baús que a gente recebe quando a gente compra a item da Odisseia, né? A gente recebe um baú da Odisseia, então vamos ver aí o que a gente tira aqui. Vou começar pelo lado do Hama, essa daqui é o sétimo avatar de Vishnu. Essa daqui é uma skin muito foda, pra quem não conhece o Hama normal, ela é assim, tá? E a skin dele é essa daqui. O que eu da hora dessa skin aí, galera, é que ela me lembra muito o Crysis 3, cara. Achei uma referência foda. Não sei se foi proposital, né? Mas vamos lá. Vou usar as gemas aqui, Hama aparência, Cyber Hama foi habilitada. Mais um baú da Odisseia aqui, pra gente tá abrindo, mas eu abri depois de tudo, beleza? E aqui, fora essa, eu também vou pegar aqui, acho que ela é Ondas Galáticas. Essa daqui, ela é muito massa. Eu tô entre essa do Ribbon aqui, e essa daqui, ó, da Freya. Eu não jogo de Freya, né? Eu jogo um pouquinho de Ribbon. Mas Freya é um personagem que eu quero muito aprender a jogar com ela. E essa skin dela, eu acho sensacional. Mas eu acho que se eu pegar a do Ribbon, eu consigo ainda pegar mais algum outro item. Algum outro item de 400 gemas. Essa daqui é o Rana XZ, não me interessa muito. Ah, acho que essa daqui é 400. Não, 600. Então, eu acho que eu vou fazer a Freya, mesmo que a Freya eu vou jogar com ela um dia. Vamos usar as gemas aqui, ó, Freya, aparência, Pixel Buster, bacana aí. Mais um baú disponível. Então, a gente já tem aqui a Kali, o Cyber Hama, o Lord Ritagnum III e a Pixel Buster da Freya. E a gente tem 200 gemas sobrando. Então, a gente pode fazer, acho que essa moeda aqui, quanto que ela custa? Ela custa 200. É um ícone do jogador, eu não sei. Eu acho que eu vou comprar uma aparência pra sentinela. Deixa eu voltar aqui. Aparência pra... Não, pra sentinela, não é isso daí. Ah, tá passando aqui toda a moto aqui. Bem na hora que eu vou gravar, todas as motos do universo resolvem passar. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui, bem louca, que é a do... É de um tempo aqui. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Essa daqui. Eu vou comprar essa skin aqui por final, né? Usar gemas aqui. E aí a gente já compra aí a nossa Vigia do Tempo de Confúcio e recebe aí o último baú. Então, vamos parar de enrolar e vamos abrir aqui um baú. Os baús que a gente tem aqui, né? A gente tem três Odisseia Chests aqui. Vamos abrir lá, viu? Vamos abrir o primeiro. Vamos ver o que a gente ganha. Eu ganhei Freia, aparência, Dama da Geada. Pô, valeu duas skins da Freia. Massa. Vamos abrir o segundo. Vamos ver o que que vem. O que que vem, o que que vem? Rumbates, Macaco, Shaolin. Puta, Rumbates é um que eu vou aprender a jogar bastante. O dublador do Kiko, do Chaves, né? Preciso aprender a jogar com ele. E o último aqui, vamos ver o que que vem aqui. Aparência nova do Gab. Gab é um tanque muito foda. Eu gosto bastante do Gab. Então, até que valeu a pena pra mim aqui. Esses itens aqui da Odisseia. Então, lembrando aqui, pra mim a Odisseia aqui, falta o quê? Falta fazer aqui esse templo, fazer o Caçador de Demônios, Ondas Galáticas, Batedor Viking, que é uma skin de Vigia também, o Mercúrio Run-XZ, o Coliseu e a Moeda de Sesterso. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi só pra mostrar pra vocês o que que vinha nos baús e as skins que eu tava comprando aqui pro meu Smash aqui. Tá muito foda esse jogo. Tô viciadaço nele, galera. E é um jogo que eu pretendo trazer um pouco mais no canal aqui. Eu vou tentar trazer uma parada... Porque, como ele é um MOBA, o pessoal costuma não entender muito, né? Como é que funciona o jogo e tal. Então, eu tô até pensando em trazer uns vídeos mais divertidos, uns vídeos mais de zoeira, assim. Que eu tenho certeza que até quem não entende muito vai curtir, vai dar umas boas risadas aí. Que eu vou gravar com a galera e tal. Mas o vídeo de hoje foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aí um like, deixar um favorito pra ajudar na divulgação, galera. E também se inscrever no canal aí se o primeiro vídeo está vendo e tal. Cola aí, cola mais. E é isso aí. Um forte abraço. Tudo de bom sempre, galera. Até mais. Fui!